Ai, saudade A cidade de Uberaba, falava em toda a nação É terra da medicina, é tão linda a exposição Em Minas é o mais falado, o estádio Uberaba Ai, saudade, quanta recordação Ai, saudade do meu Uberaba É minha terra querida, aonde eu fui criado Onde saiu bons artistas, e por Deus abençoado A capital do criado, a rainha do estado Terra das sete bolinhas, riqueza e o povo honrado Ai, saudade, quanta recordação Ai, saudade do meu Uberaba Vem pra essa saudade, vai Vai depressa com o vento Doi de Uberaba, não esqueça um só momento Vivendo aqui distante, de saudade não aguento Estará sempre comigo, guardada no pensamento Ai, saudade, quanta recordação Ai, saudade do meu Uberaba Ai, saudade, quanta recordação Ai, saudade do meu Uberaba 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 Ai, saudade do meu Uberaba